Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz Piu, piu, mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu, mas tem muito medo É do gavião Então galerinha, vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like Se inscreva no canal e ative as notificações Para receber outros vídeos Tchau Tchau Tchau